Shin Yu dormia na cama, tentando esconder as pernas debaixo do cobertor. A meio da noite era acordado através de um pequeno cobertor porque tinha 130 centímetros de pernas. Mas ele não está habituado a isso, porque já passou por tudo. De manhã, Yu Li veio acordar Kim Yu para o pequeno almoço. Foi aqui que a luta começou. Yu Li não gostava que ele dormisse durante tanto tempo. Ela começou a ameaçar a sua tia. De um modo geral, Yu Li era uma aluna do terceiro ano de uma escola terrível, mestre de artes marciais de nível 2 e a melhor aluna da sua escola. Com uma voz que não lhe permitia dormir, murmurou sobre Yu Li que ela era uma verdadeira amazona. Yu Li não gostou, claro, e tornou-se um demônio. Começou uma confusão e Yu Li perguntou-lhe sarcasticamente. E tu pensas que és uma criança? Afinal, o objetivo principal da sua vinda não era acordar Kim Yu, mas sim descobrir por que é que aquelas flores eram tão vermelhas. Na cozinha, a tia cortava calmamente a comida enquanto ouvia os gritos da sala ao lado. O seu nome é Yu Na. Tem 34 anos e é um antigo cavalo selvagem do imperador, um cavaleiro da Ordem dos Centuriões e um lutador de nível 4. Yu Na pediu a Yu Li para ser mais educada, pois não queria ouvi-los a gritar. Afinal de contas, Kim Yu é seu irmão. Mas Yu Li não gosta muito disso e diz que ele não é um irmão para ela. Gritando, ele é o nosso inimigo! Para toda a casa, a tia pediu-me imediatamente para não dizer aquilo. Querendo acabar rapidamente com a conversa, Yu Na castigou-a depois de comer para ir às aulas extra. Em resposta, Yu Li concordou calmamente. Mas ainda assim, não importa quem disse o que, Yu Li estava certa. Kim Yu, de acordo com as memórias do primeiro dono, é pior do que um inimigo. Ele é o assassino do marido de Yu Nu. Há 11 anos, a porta do diabo abriu-se e todo o império se uniu para expulsar os demônios. O império venceu e o demônio retirou-se. Mas deixou descendentes. Um deles era Kim Yu, o filho do demônio, um guerreiro de nível 1. Ele tinha 16 anos de idade na altura. Depois de Kim Yu ter comido e já se estar a levantar da mesa, recebeu um copo diretamente no chifre que estava a crescer na sua cabeça. Este copo foi atirado por Yu Li, porque ela não estava satisfeita com o facto de o império os ter recebido de braços abertos. Shin Yu foi previsivelmente para o seu quarto, apenas para ouvir que ela desejava a sua morte. A tia preferiu não interferir na conversa deles, e apenas pressionou Yu Li para a confortar. Parecia que tudo era suposto ser perfeito neste belo dia de sol. Mas em seu quarto, Kim Yu pensou no que Yu Li havia dito. Ele entendia que a agressividade dela era vingança por ter matado seu pai. Mas ele não entendia porque ela o chamava de bastardo. Apesar do ódio que as pessoas lhe tinham, ninguém tentou lidar com ele diretamente. Deitado na sua cama, só tinha uma pergunta a fazer. O que fazer a seguir? Fechando os olhos, ele tinha a certeza de que estava a acordar o sistema ou algo do gênero. Depois destas palavras, o seu pequeno corno começou a eletrificar-se. Ao abrir os olhos, ficou muito surpreendido, pois apareceu um holograma à sua frente onde se lia Sistema Ativado. De seguida, abre-se uma janela que diz O anfitrião pode melhorar as suas capacidades utilizando a energia do adversário. Atualmente, não há adversários. Um sorriso largo apareceu no seu rosto quando recebeu a capacidade de que o seu treinador tinha falado. Depois disso, não via qualquer interesse em fazer trabalhos domésticos. A causa da morte na sua vida passada é o facto de ter sido espancado e depois hospitalizado. No hospital, ele brigou com outro paciente e a briga resultou em morte por hipóxia. Saindo do seu quarto, ele queria testar a sua capacidade mais Yuli. Mas apenas a tia Yuna foi deixada. Foi uma sorte para ele. Se a Yuli estivesse lá, de certeza que lhe teria dado uma tareia. A tia teria apenas o repreendido. Ele tentou aproximar-se cautelosamente e assustar. Afinal, precisamos de experimentar o sistema. Ao aproximar-se das costas da tia, já queria assustar-se. Yuna não se confundiu e brandiu a faca de cozinha. Com uma velocidade rápida, ela colocou a faca na garganta de Kim Yu. Ela perguntou o que ele estava a fazer com um sorriso no rosto. E, sem esperar por uma resposta, disse com voz calma que não precisava de ajuda e mandou-o descansar. Seu holograma imediatamente mostrou o erro, ódio extremo do hospedeiro, energia 112. Kim Yu entendeu imediatamente o que o sistema estava a fazer e percebeu o quanto a sua tia o odiava. Shin Yu e Yuna cruzaram olhares. Ele estava claramente desconfortável. Ele imediatamente se abaixou para pedir desculpas. Entretanto, Yuna olhava orgulhosamente para ele com a faca. Ele estava muito assustado e o suor escorria-lhe da testa. Depois de pedir desculpa, fugiu a toda a velocidade para o seu quarto, enquanto a tia continuava a cozinhar na cozinha. Quando correu para o seu quarto, ainda estava assustado e pensou que a sua tia estava completamente fora de si. Tinha um nível de energia muito elevado por causa dele. Depois, passou a chamar-lhe pessoa de duas caras. Lunática, lobo em pele de cordeiro, etc. Na verdade, isso tudo não era tão importante. Depois desse encontro, Shin Yu tinha ganhado muitos pontos. Começou a aumentar o seu índice de força física e atingiu o nível 22. Mas faltam-lhe mil pontos para o 23, pois o custo do melhoramento aumenta com cada nível. Ele queria muito este novo nível, mas ficar à frente da sua tia era uma má ideia, pois não queria morrer de todo. Ele não tem outra escolha se não ir ter com Yu Li. Nesta altura, estava a mudar de roupa. Shin Yu entrou no quarto dela para falar, mas acabou por vê-la apenas em roupa interior. Yu Li viu Chin Yu e gritou alto, tentando cobrir-se com o seu vestido. Shin Yu simplesmente enrijeceu e corou. Depois, disse sem rodeios que não tinha nada a esconder. Em resposta, Yu Li também congelou e corou. E começou a dizer o seu nome. Shin Yu interrompeu-a e começou a exibir os seus músculos e bíceps, com a desculpa de que era bonito e que já não era uma má opção. Entretanto, ela já tinha conseguido vestir um vestido branco. Um silêncio constrangedor, esperando que Yu Li dissesse alguma coisa. E imediatamente, ela deu-lhe um soco no estômago com toda a sua força, com gritos de Morra! Do! O nariz de Kim Yu sangrou imediatamente. No momento em que caiu de uma pancada tão forte, apercebeu-se de que tinha marcado muitos pontos. Limpando o sangue nos lábios, apercebeu-se de que havia muitos pontos a levantar aqui. E não parou. Foi o que ele disse, com um soco fraco, na esperança de que ela ficasse ainda mais zangada com ele. Mas na sua cabeça, estava orgulhoso de si próprio por ter esperado a porta até ela começar a mudar. Em resposta, ouviu. Estás acabado! E após estas palavras, recebeu novamente um forte murro no braço e muitos pontos. Mas Yu Li não se deu ao trabalho de parar e acertou-lhe em cheio no queixo. Voou a grande velocidade e o seu sangue espalhou-se por toda a sala. Mas estava contente porque tinha acumulado 500 pontos de energia. Deitado no chão, sorriu. E na sua cabeça, maravilhou-se com o poder dela. De repente, a porta abre-se e o nome de Qin Yu aparece. Continuando deitado no chão com o rosto ensanguentado, o seu sorriso desapareceu e apenas apareceu um grande medo. A tia estava de mau humor e perguntou a Qin Yu com uma cara de pedra o que é que ele estava a fazer no quarto da sua filha a uma hora tão tardia. Os seus olhos ficaram dramaticamente grandes e o suor brotou-lhe da testa. Mas, Algures no fundo da sua mente, estava contente, pois tinha conseguido muitos pontos com a ajuda da tia. Assim que recuperou os sentidos, decidiu imediatamente afastar-se. Depois disso, desejou boa noite à tia e a Yu Li. Yu Li nunca percebeu o que era aquilo. Se era uma piada ou se ele queria irritá-la dessa forma. Ao chegar ao seu quarto, Qin Yu pegou numa faca de cozinha. Fugiu a toda a velocidade para a sua barriga sem nada para mostrar. A faca partiu-se em pequenos pedaços em todas as direções. O corpo de Qin Yu não tinha sequer um arranhão. No dia seguinte, Qin Yu foi para a escola de manhã. Ao aproximar-se dos seus colegas de turma, fica agradavelmente surpreendido. Uma vez que havia um epicentro de energia à sua volta, decidiu que a melhor maneira de ganhar pontos de energia era gritar. Olha para ele e mostrar a toda a gente as fáquios. Esperava que não reprimissem os seus sentimentos e que ganhassem muitos pontos. Todos os colegas à sua volta ficaram zangados com o seu ato. Yu Li ao ver Qin Yu ficou muito surpreendido, porque costumava odiar ir à escola, mas hoje estava a brilhar de felicidade. Uma bela rapariga de cabelo cor-de-rosa passeava pelos corredores. Ao ver Qin Yu, ela decidiu falar com ele. Afinal de contas, tinha finalmente chegado à escola. Era Zhao Yu Zhang, professora da turma de Qin Yu, e também uma professora deusa do ensino médio. Ela estava preocupada com ele, e perguntou como ele estava se sentindo. Porque ele tinha estado um pouco doente antes. Ele estava confuso. Estava surpreendido por encontrar o seu professor e queria começar uma conversa. Mas apareceu um sinal à frente dele que dizia. Aviso, energia aumentada em 55. Ele pensou que ela estava a fingir. Mas acabou por ser uma questão de ciúmes masculinos, pois havia adolescentes atrás dele. Zhao Yu Zhang era muito, muito bonita. E toda a gente se apaixonou por ela à primeira vista. Sem pensar muito, pensou em como tirar o máximo partido da situação. E fingindo sentir-se doente, começou a cair no peito de Zhao Yu Zhang. Ao mesmo tempo, disse que ele ainda não estava totalmente recuperado. Zhao Yu Zhang ficou um pouco chocada, mas recompôs-se e quis levar Qin Yu para a enfermaria. Mas Qin Yu interrompeu-a, dizendo que não precisava de um médico, enquanto mostrava que se sentia doente e fraco. Ele apertou-se ainda mais contra o peito de Zhao Yu Zhang e num instante, recuperou e confessou o seu amor. O professor corou e ficou de pé na escola. E ao fundo, todas as penas estavam muito zangadas e prontas para o matar ali mesmo. Mas Qin Yu estava apenas feliz com isso. Alguns dos rapazes olharam uns para os outros e juntos, quiseram dar-lhe uma lição. Depois que a aula terminou, ele decidiu esperar por Yu Li. Sentado no banco, estava feliz por ter tido um dia tão produtivo, pois tinha ganho um monte de pontos de energia. De repente, do nada, um grupo de rapazes apareceu e atacou-o, pondo-lhe um urso de peluche na cabeça. Não havia medo algum no rosto de Qin Yu, apenas um sorriso. Afinal de contas, ele queria praticar alguns movimentos. Então os sacos de pancadas vieram até ele. Depois, só se ouviam os sons dos golpes e os gritos de dor. Qin Yu estava mesmo a bater num grupo de crianças no escuro. Experimentou algumas técnicas em cada um, como um golpe de cotovelo, um gancho de direita, um gancho de esquerda, um pontapé de perna, etc. A essa altura, Yu Li já tinha se aproximado. Ela queria esperar por Qin Yu perto da árvore. Mas então, ela ouviu uma briga através da cerca. Espreitando por detrás da vedação em direção à luta, viu Qin Yu, que estava a lutar com um casaco de lã, e por isso também usava um saco. Mas Yu Li não estava satisfeita com isso, pois só ela tem o direito de derrotar Qin Yu. Ela correu imediatamente em seu auxílio. Mas Qin Yu estava tão absorto na luta que nem sequer reparou em quem estava a bater. E Yu Li foi atingida, voando imediatamente para longe de um golpe. Foi só quando ouviu um grito semelhante ao de Yu Li, que começou a dar a adivinhar que era ela. Mas não havia tempo para resolver as coisas, pois ainda havia alguns tipos contra ele. Acabando de tirar o último da perna, terminou finalmente de experimentar os seus movimentos. Olhou para o bando de falhados e apercebeu-se de como se tinha tornado forte, uma vez que nem sequer tinha um arranhão. Mas então, ouviu-se um gemido de Yu Li, que estava começando a se recuperar. Qin Yu não entendia essa garota. Ela estava batendo nele, mas não deixava os outros fazerem isso. Ficou imediatamente pálido, porque tinha medo que a tia descobrisse o que tinha acontecido e o matasse. Correndo para junto dela, começou imediatamente a ajudá-la a recuperar. Ao mesmo tempo, começou a questioná-la sobre quem a tinha agredido, de modo a transferir a responsabilidade para outra pessoa. Dito isso, ela tinha poucos pontos de ódio contra Qin Yu, em comparação com seus colegas de classe. Depois disso, acalmou-se e expirou em silêncio. Tomando-a nos braços, pensou em como ela era uma rapariga estranha. Nos dias que se seguiram, a sua vida tornou-se muito mais calma. Quando chegou a casa, a tia pôs-lhe um penso na ferida e perguntou-lhe como é que ela estava tão magoada. Qin Yu pensou que já nada o poderia ajudar. Mas aqui, Yu Li mentiu. Dizendo que foi um ferimento que ela recebeu no treinamento quando errou alguns socos. Nos dias que se seguiram, trabalhou arduamente para ganhar pontos de energia extra. Voltou a saltar em frente do professor da turma, em frente dos colegas. Espreitar os outros a beijarem-se, o que o doce casal não gostou muito. Uma vez, incriminou o diretor ao trazer uma pomada anti-queda de cabelo, quando o diretor tinha uma reunião. Ele era careca no meio. Também fazia jogging ao ar livre quando era perseguido por uma enorme multidão de pessoas descontentes. Um dia, quando chegou à escola, perguntou-se onde estavam todos os outros e até pensou que não havia aulas. Mas ao olhar à sua volta, ficou muito surpreendido. Aí viu seus colegas de turma. Pensou porque não ver o que se estava a passar lá fora. Era uma espécie de torneio. Estavam aqui quase todos os alunos da escola. Yu Li voou de uma grande altura muito rapidamente. Mas Xin Yu não estava confuso e percebeu que precisava retribuir o favor. Ele correu para a salvar. Mesmo que ela não o ame, eles continuam a ser parentes. Conseguiu apanhar Yu Li, que estava coberta de arranhões e hematomas e quase desmaiou. Xin Yu olhou para este miúdo com grande raiva. Depois de olhar para ela, ele só disse que ela era fraca o suficiente como a filha de um cavaleiro da Ordem Centurião. O seu nome era Bai Xiao Yi, o herdeiro da firma do Cão Branco. Depois, lembrando-se do seu professor, decidiu que era a altura de anunciar que era, a partir de agora, o representante da terceira classe do liceu. Era confuso como um Yu Li tão forte poderia ser gravemente ferido por um colega. Depois de alguns minutos olhando um para o outro, eles se separaram. Na manhã seguinte, Yu Li sentia-se como nova. Depois de contar à mãe, foram para a escola. Xin Yu reparou que ela usava um fato de cavaleiro. Pensou imediatamente que hoje era um dia especial. Mas depois lembrou-se das aventuras de Yu Li ontem. Então ele decidiu gozar com ela, dizendo que ela o usava para fazer barulho na escola. Xin Yu respondeu dizendo que ele era o único na escola que não sabia de nada. Qin Yu imediatamente perguntou do que ela estava falando. Yu Li relutantemente disse que depois de hoje, ela seria capaz de se juntar aos cavaleiros. Xin Yu ponderou sobre as suas palavras. Afinal de contas, ele lembrava-se que a tia tinha estabelecido um limite de idade para ela. Por que é que de repente ela iria consentir com isto? A seguir, vemos como no ringue de luta temos Yu Li e o seu adversário Bai Shao Yi, bem como o professor da turma, Zhao Yu Zhang, que era o juiz. Este torneio foi disputado entre estudantes do ensino secundário do norte do condado. No canto esquerdo do ringue estava Yu Li, a herdeira do cavaleiro principal. No canto direito do ringue estava Bai Shao Yi, herdeiro da Companhia do Cão Branco. Yu Li foi a primeira a lançar um ataque, esquivando-se com a sua espada. Bai Shao Yi não falhou e repeliu imediatamente o golpe com o seu escudo. Yu Li, com grande velocidade, moveu-se atrás das costas dela. Mas Bai Shao Yi ouviu com o seu ouvido a espada que a queria trespassar pelas costas. Neste caso tinha um trunfo, nomeadamente o feitiço Armadura Selvagem. Pode-se dizer que essa armadura salvou a vida de Bai Shao Yi, pois ela repeliu a espada com facilidade. Yu Li foi atirado para trás por um golpe tão poderoso refletido. E esta era a oportunidade perfeita para Bai Shao Yi atacar. Quando Yu Li viu Bai Shao Yi a correr para ela com grande velocidade, ficou um pouco assustado. Como Bai Shao Yi era mais rápido. Mas Yu Li também tinha um trunfo escondido. Era como se estivesse congelada no ar, e a sua perna começou a enrolar-se em fogo. Bai Shao Yi ficou muito chocado, pois no seu entender, ela fez batota. Porque devia ter voado para fora do ringue, e por isso perdeu. Yu Li voou em direção a Bai Shao Yi enquanto gritava, CHIFRE RICHARD MATA! Enquanto voava em direção a Bai Shao Yi, com a sua cabeça completamente em chamas como a cabeça de um dragão. Depois de ser atingido, Bai Shao Yi imprimiu no chão a uma velocidade tremenda. Bai Shao Yi estava deitada no poço sem forças, enquanto Yu Li estava perfeitamente bem. Queria levantar-se para continuar o combate, mas não conseguia e só tossia pó. Yu Li começou a troçar dele, enquanto Li apontava a sua espada e dizia que o vencedor já tinha sido decidido. Zhao Yu Zhang já tinha começado a declarar Yu Li como o vencedor. Mas no meio da declaração de Yu Li como vencedor, Bai Shao Yi começou a ajoelhar-se. Yu Li ouviu um som nas suas costas e ficou atônita, pois não podia acreditar que Bai Shao Yi pudesse tornar-se um nago depois de tal coisa. Bai Shao Yi baixou-se nas suas costas e assim voou para fora do ringue. E agora oficialmente, o vencedor do duelo final pelo título de representante da sua turma entre os estudantes do ensino secundário do Distrito Norte é Bai Shao Yi. O evento é então transferido para a casa da tia de Yu Na. O professor queria tirar Bai Shao Yi do combate antes do torneio, mas a escola disse que a competição se realizaria depois de amanhã. No final, não lhe foi permitido fazê-lo, mas a única coisa que pode fazer é transferir Yu Li para outra instituição, de acordo com o seu desejo. Então ela disse Sinto muito, centurião. Ao que a tia respondeu um pouco zangada, afinal de contas, esse título glorioso foi proibido de ser pronunciado há uma década. Mas a tia estava surpreendentemente calma porque Zhao Yu Zhang tinha feito tudo o que era possível. Mas Zhao Yu Zhang apenas acrescentou que a culpa era toda da escola. Há dez anos, se não fosse pelo seu regimento que lutou tão desesperadamente no campo de Bai, eles não teriam podido contar com um céu pacífico sobre as suas cabeças. Mas a tia interrompeu-a, porque esses tempos já lá vão. Mas Yu Li lembra-se de tudo. Yu Na prometeu que, se aceitasse o lugar de representante de turma, faria tudo para que Yu Li fizesse parte da ordem. Mas ela perdeu. Depois de um final tão triste, a tia despediu-se de Zhao Yu Zhang, pois já era tarde. Parecia que Zhao Yu Zhang já estava a caminhar em direção à saída. Mas então Qin Yu saiu das sombras. Decidiu acompanhá-la à saída, ao que o professor concordou. Zhao Yu Zhang agradeceu aos acompanhantes. Mas Qin Yu segurou-a por uma razão. Porque queria perguntar sobre Bai Shao Yi, nomeadamente se ele já se tinha tornado um representante dos seniores. Ao que o professor respondeu dizendo que, se ninguém o vencesse até amanhã à tarde, ele passaria a ser o representante oficial dos alunos mais velhos. Zhao Yu Zhang questionou-se por que é que Qin Yu estava a perguntar sobre isso. Mas ele simplesmente disse que estava preocupado com os seus camaradas. Lembrando-se de como Bai Shao Yi tinha derrotado Yu Li, ele queria vingança. No dia seguinte, Bai Shao Yi comporta-se de uma forma descaradamente orgulhosa na escola. Trata os seus colegas como lixo. Acredita que, quando a competição terminar, ele assumirá a sua posição e as melhores universidades começarão um banho de sangue para o apanhar. Ele já imaginava o quão popular e requisitado era e seria tudo o que quisesse. Mas os seus pensamentos foram interrompidos por Qin Yu, que abriu as portas com a mão. Então, entrou em voz alta e, surpreendentemente, ninguém o odiava de todo. Ele estava à procura de Bai Shao Yi para se vingar de Yu Li. Bai Shao Yi ficou surpreendido com esta aparência e com o comportamento negligente para com ele. Mas Bai Shao Yi recompôs-se e começou a exigir respeito por ele. E a sua raiva começou a aumentar. Toda a turma ficou surpreendida com o facto de um tal grão de pimenta ter entrado com o pé, sem medo de Bai Shao Yi. Qin Yu decidiu desafiar Bai Shao Yi, que concordou facilmente. Uma vez que tinha um nível mais elevado. Os dois apertaram as mãos. Cada um pensando que seria uma vitória fácil. Assim que apertaram as mãos, Qin Yu agarrou-o pelos cabelos e bateu-o contra a mesa. Este apenas conseguiu gritar de dor. Ele estava feliz com a situação em que se encontrava, pois agora podia vingar Yu Li e testar suas habilidades. E a raiva de Bai Shao Yi era muito grande, pois ele foi humilhado na frente de toda a turma. Dirigiram-se imediatamente para o ringue. Zhao Yu Zhang encontrou-os lá. Ela ficou chocada com o facto de Qin Yu ter lançado um desafio Bai Shao Yi. Afinal, seu nível comparado ao de Bai Shao Yi é pequeno e ele simplesmente morreria. Zhao Yu Jin chega demasiado tarde. Porque quando os lutadores estão no ringue, ela não tem o direito de os impedir. Mas ela só o pode ajudar se a situação for grave. Bai Shao Yi começou um ataque moral. Bai Shao Yi aconselhou-o imediatamente a render-se ou cairia de joelhos e imploraria misericórdia. Qin Yu estava a usar um uniforme escolar e Bai Shao Yi estava a usar uma armadura. Qin Yu estava farto da conversa fiada e calou-o, pelo que Bai Shao Yi ficou muito zangado e começou uma luta. Bai Shao Yi foi o primeiro a começar a luta, enquanto usava feitiços de fluxo de poder de vida. Depois de falar, Bai Shao Yi ficou muito zangada e furiosa. Com a sua lança, ele voou para Qin Yu, mas este nem sequer se mexeu. Bai Shao Yi, quando ele voou até ele, ele pensou em vitória, já que ele tinha pinabilidades de ataque e habilidades de defesa, e foi até capaz de resistir a Yu Li. E esse idiota, ele pensou que poderia fazer isso num instante. Qin Yu foi capaz de quebrar sua lança com grande velocidade com um único golpe. Bai Shao Yi não podia acreditar, porque essa lança era muito forte. Com o golpe seguinte, atingiu Hugo no peito com grande força. O homem cuspiu sangue e gritou de dor. Todos os espectadores ficaram chocados com Qin Yu. Este tipo de força não era visto há muito tempo. A seguir, Qin Yu quis experimentar a sua nova técnica. Numa questão de segundos, deu mais de 100 murros. Ao ver que não era Qin Yu que precisava de ajuda, mas sim, Bai Shao Yi, Zhao Yu Zhang começou imediatamente a impedi-lo, porque ele poderia morrer. Ela gritou para Qin Yu que ele havia vencido e que não havia mais necessidade de acabar com ele, mas ele não ouviu. Ela correu para o ringue para o impedir, e ameaçou levar a tia e a irmã a tribunal marcial, mas ele não a ouviu. Pegou-lhe pelo ombro, esperando que ele se acalmasse. Mas Qin Yu agarrou na sua mão para atacar, porque pensou que estava a ser atacado pelas costas. E Zhao Yu Zhang estava lá, e ele mal teve tempo de parar. Ao vê-lo ali deitado, com Bai Shao Yi inconsciente e todo magoado, acalmou-se e recuperou os sentidos. Zhao Yu Zhang ficou imediatamente grato pela compreensão. Ela imediatamente deu instruções para levar Bai Shao Yi para a enfermaria. Percebendo que os cães brancos definitivamente iriam querer investigar tudo, considerando quem era Qin Yu, lidar com esse problema não seria fácil. Ela percebe que não tem mais nada a perder. Por isso, ela propõe a Qin Yu, que se torne representante da classe sênior. O que surpreendeu Qin Yu. Zhao Yu Zhang foi chamado ao gabinete do diretor. Aí compareceu perante o diretor e dois vice-diretores da escola. O diretor Li, tigre, perguntou-lhe o que pensava da ação de Qin Yu. Zhao Yu Zhang justificou o comportamento de Qin Yu, dizendo que foi o discípulo de Bai Shao Yi, que foi o primeiro a quebrar as regras e atacar Yu Li. O diretor adjunto Lu, veado, ficou furioso com a resposta. Na sua opinião, isso não lhe dá o direito de bater numa pessoa. Pelo contrário, o outro diretor adjunto, Yang, a ovelha, não viu qualquer problema. Afinal, por que é que Bai Shao Yi havia de poder bater em alguém, quando ele próprio é intocável? O diretor Li lembrou que Qin Yu é um aluno especial. Se o considerassem inocente, isso poderia causar problemas na escola. Zhao Yu Zhang interveio dizendo que tinha sugestões sobre este assunto. Ela sugeriu que Qin Yu se tornasse o representante da classe sênior. Ao mesmo tempo, mostrou a sua mão, que tinha uma nódula negra, com a forma da mão de Qin Yu. O vice-diretor Yang ficou furioso ao pensar que Qin Yu a tinha ameaçado. Mas ela explicou calmamente que ele o tinha feito acidentalmente. Quando ela tentou fazê-lo voltar a si, ele arranhou-lhe o braço com tanta força, que deixou uma marca. Um guerreiro normal de nível pluma não teria sido capaz de ultrapassar as suas defesas. Ela começou a argumentar que ele era especial e digno de representar a escola. O diretor e os adjuntos olharam uns para os outros e concordaram com as opiniões de Zhao Yu Zhang. O diretor adjunto Yang deu instruções para oficializar a situação, para que os cães brancos não lhes causassem mais problemas. Zhao Yu Zhang apenas sorriu. Afinal de contas, a vitória sobre Bai Shao Yi não podia ser desfeita. Eles iriam ter com eles de qualquer maneira, e desejou-lhes paciência para o que se seguiria. O diretor e os adjuntos ficaram com a sensação de que se tinham aproveitado deles. Zhao Yu Zhang, tendo resolvido os seus problemas, saiu alegremente do escritório. Algumas horas mais tarde, a tia Yu Na e Yu Li, bem como Bai Shao e o presidente da empresa, White Dogs, entraram na reunião pelo lado da Centurion. O diretor cumprimentou todos alegremente e agradeceu a presença de todos. Embora no seu íntimo quisesse terminar a reunião. Contou a razão pela qual tinha reunido toda a gente e sugeriu que passássemos diretamente ao assunto. A tia sentou-se calmamente, mas Yu Li não conseguiu conter o riso. Afinal, na frente deles estava o Bai Shao Yi todo machucado e enfaixado, que havia sido derrotado por uma pessoa de nível inferior. Ela não se conteve e rindo perguntou-lhe quem o tinha apanhado. Ao que ele apenas gritou. Aquele sacana, mas foi interrompido pelo presidente dos cães brancos. E também pelas circunstâncias do pai de Bai Shao Yi. Ele começou de longe, dizendo que seu filho estava pedindo perdão. E também oferecendo dinheiro, equipamentos, elixires e assim por diante. Mas seu alvo principal era Kim Yu. Ele realmente queria levá-lo para os cães brancos. Mas a tia Yu na recusou, pois já precisava dele para ela. Os seus olhares cruzaram-se, cada um deles furioso. O presidente dos cães brancos começou imediatamente a pressioná-la com palavras. Nomeadamente que só a estava a tratar com respeito, por causa das suas antigas façanhas. Mas Yu Na não disse nada em resposta. Apenas continuou a olhar fixamente para os seus olhos. O presidente dos cães brancos apercebeu-se de que não havia maneira de terminar a conversa. E começou a ameaçá-la de que, se não lhe adessem voluntariamente, ele contrataria alguém para se livrar dela. E depois começou a insistir em como é que Rades a nos atrás, eles éramos únicos a sobreviver. Yuli não aguentou, deu um salto e exigiu que não falasse assim das suas ordens. A sua raiva acumulava-se mais e mais a cada segundo que passava no seu punho. Ao mesmo tempo, Yu Na observava calmamente toda esta situação. Ela começou a correr para ele já com o punho. Mas foi impedida por Yu Na porque ela tinha um plano. Perguntou-lhe se podia interpretar as suas palavras como uma ameaça direta a um membro da família de um representante da Ordem dos Cavaleiros. O diretor e os adjuntos saltaram imediatamente após as palavras de Yu Nha. Mas o presidente dos Cães Brancos opôs-se, afinal de contas, Kim Yu era um demônio, e não um membro da sua família. O vice-diretor Yang olhou de relance para a boca de Yu Nui, dizendo que ela realmente o estimava. Toda a gente sabe como são os Cavaleiros da Ordem. Se os seus parentes mais próximos estiverem em perigo, eles matarão até o próprio rei para o salvar. Especialmente Raymond, o vice-chefe dos Cavaleiros da Tempestade. De acordo com as histórias, ele e Yu Na tinham uma relação próxima no passado. A tia não vê outra solução para este problema e decide partir com a filha. O presidente dos Cães Brancos pediu para ter em mente que Kim Yu não fazia parte da família deles. Afinal, ele era um demônio. Ele avisou que um dia ele enlouqueceria e os mataria. Ao ouvir estas palavras, Yu Na parou. E falou-me de uma aposta que fez com um homem para ver se ele despertava a sua verdadeira natureza e se tornava um monstro. O vice-diretor Ian supôs em voz alta que o homem tinha apostado, mas que estava a ficar louco. Na verdade, foi uma aposta de Yu Nu Wei. Mas se isso acontecesse, ela prometeu que resolveria o problema. Neste momento, Kim Yu já estava no autocarro. Ele foi enviado para a drena da Liga do Ensino Médio. O professor mandou-o para o autocarro sem dizer uma palavra. Ele nem sequer deu o seu consentimento para participar. Havia muitos autocarros a viajar para a arena da Liga do Liceu. Estava aborrecido e, num autocarro vizinho, viu uma rapariga que, por acaso, olhou para ele. A rapariga viu o seu olhar e virou imediatamente as costas, continuando a esfregar a espada. Shin Yu decidiu provocá-la por aborrecimento. Olhando para ela, na esperança de que ela o visse através do vidro, começou a gritar que ele era um demônio que escondia o seu verdadeiro poder há muito tempo, para um dia vos destruir a todos. Foi como se os seus olhos de demônio se iluminassem, a rapariga ouviu as suas palavras e o seu olhar. Entrou em pânico. E, em pânico, correu para o motorista do autocarro e exigiu que parasse o autocarro, porque os demônios vinham atrás deles, enquanto arrancava o volante das mãos do motorista. O autocarro quase capotou, mas parou. Shin Yu ao ver o que ele tinha feito ficou muito satisfeito, para além de continuar a ganhar pontos de energia. E, finalmente, o autocarro chegou à arena da Liga do Liceu. Ao sair do autocarro, ficou muito surpreendido com a quantidade de pessoas presentes. E os organizadores pediram, através do altifalante, que se sentassem, pois o concurso estava prestes a começar. Não se sentia à vontade com uma multidão tão grande e tão barulhenta. Decidiu que precisava de imaginar algo que fosse confortável. Imaginou o homem bonito, ou seja, ele próprio, a apanhar cebolas selvagens no seu belo cesto de vime. E sentiu-se confortável. Mas, de repente, ao atravessar a multidão, sentiu uma energia familiar. E, de facto, viu a tia Yunnu e Yuli. Ele apercebeu-se que eles tinham vindo aqui depois de ouvirem o que ele tinha feito abaixo ao Yi. Por isso, decidiram mostrar-me bondade. Decidiu que, de alguma forma, deveria retribuir uma prenda tão bonita de uma forma adequada. Por isso, deu-lhes o dedo do meio para mostrar a sua gratidão. Yuli queria imediatamente bater-lhe, mas não como um inimigo, mas como uma irmã de um irmão. Sim, e o apenas continuou a regozijar-se no fundo da sua alma. Afinal de contas, a raiva das outras pessoas apenas o tornava mais forte. Entretanto, a competição da Liga do Liceu já começou oficialmente no recinto. Estas competições, bem como outros eventos semelhantes, são apoiadas por 123 companhias e ordens de cavaleiros respeitadas. 24 regimentos de cavaleiros vieram especialmente para cá como observadores honorários. Cada regimento era individual. Cada um era completamente diferente. Embora todos sejam diferentes, a tradição da arena é a mesma para todos. Começaram a gritar, Todos estavam ansiosos por ver o combate. Só Xin Yu olhava para todos e não os compreendia. Eram maioritariamente humanos e lobisomens. E 1.358 estudantes que querem ganhar e glorificar o seu país tendem a entrar na arena. Enquanto todos tinham o desejo de ganhar, Xin Yu só pensava em como ganhar mais energia. Afinal de contas, nunca tinha visto tantas pessoas assim. Cada participante disporá de 5 minutos para se apresentar. Havia uma grande fila de discípulos. Todos estavam de armadura. Até Xin Yu recebeu uma armadura. Todos começaram a apresentar-se a todo o contingente. Uma vez que este torneio era do interesse de todos os residentes. Todos estavam apenas se apresentando. Como se quisessem glorificar seu clã e assim por diante. Mas lentamente, chegou a vez de Xin Yu. Xin Yu não queria um método trivial. Ele queria ser lembrado por todos. Ele não conseguia pensar em nada melhor do que o método comprovado. Ao fazer o dedo do meio a toda a gente e gritar Hey, droppers! Look at this! Esperava ser memorável e ganhar alguns pontos de energia. Yu lhe viu a sua partida e sentiu-se envergonhada. Dizendo a si própria que não o conhecia. O diretor e os diretores adjuntos ficaram atônitos. E perguntaram a Zhao Yuzhan se ele estava a exagerar. Em resposta, ela só foi capaz de responder talvez. Pois também estava num estado de estupor e choque. Quando todos já se tinham apresentado. Os organizadores começaram a anunciar as regras do concurso. Nomeadamente, que todos os 1.358 participantes iriam para a Ilha Nova durante uma semana inteira. Foi mostrado a todos o aspecto da ilha através de um holograma. Os três primeiros dias serão alimentados. Mas quando os alimentos se esgotarem, terão de se abastecer por conta própria. Dezenas de milhares de monstros, bestas amarguradas do portão dos demônios, também foram libertados na ilha. Eles são verdadeiras máquinas de matar. Eles foram divididos por força em níveis de 1 a 5. Bolas de energia especiais são implantadas nos corpos dos monstros. Quanto mais esferas forem recolhidas, maior será a classificação final. Depois desta ronda, os 100 melhores alunos serão selecionados para participar na batalha final na arena. Os organizadores também apresentaram uma conquista dos cientistas. Balões que podem não só mostrar os participantes em direto, mas também salvar as suas vidas em momentos críticos. Estas bolas são do tamanho de bolas de tênis e estão presas ao braço. O aluno que utilizar esta maravilha tecnológica será desclassificado. Também lhe serão dados cintos que representam a sua condição física nesse momento. Quando o estado de saúde se agravar, o balão transportá-los-á até aqui. O que constitui igualmente um motivo de desqualificação. Agora que as regras do evento foram anunciadas, é a altura de partir. O homem saiu para o meio da arena e começou a aparecer água à sua volta. Fez uma enorme bola de água com toda a gente lá dentro. E gritando, tempo de retorno, o feitiço funcionou. Os participantes começaram a brilhar e a desaparecer lentamente. Após a sua deslocação, tudo o que restou foi um nevoeiro. Sin Yu, tal como os outros, mudou-se para o avião. O avião estava quase a aproximar-se da Ilha Nova. De repente, o avião inteiro gritou, Este é um demônio! Sin Yu ficou um pouco surpreso, porque uma luta estava prestes a começar antes mesmo de ele chegar à ilha. Ao virar-se, Sin Yu viu um monte de caras que o queriam matar. Mas por outro lado, é uma oportunidade de se esticar e até de acumular pontos de energia. Quase toda a gente no avião correu para ele. Nesta altura, já havia uma transmissão de todos os participantes. Yu Li perguntou a sua mãe se Kim Yu conseguiria uma boa posição. A tia Yu Na não acreditou. Yu Li foi bem-sucedida na posição de sua mãe, em relação a Kim Yu. Mas Yu Na justificou sua posição dizendo que não importava o quão forte ele fosse. Seus esforços eram em vão. Afinal de contas, ninguém gosta de demônios. Esta região tem lutado contra demônios durante mil anos. Os outros jogadores simplesmente não permitiriam que ele conseguisse uma boa posição neste ambiente de demônios cheios de ódio. Depois das palavras da sua mãe, Yu Li ficou chateada. Porque na sua opinião, Kim Yu é diferente dos outros demônios. Ele não é nada disso. Por isso, ela acreditou nele até o fim, mesmo quando parecia não haver qualquer hipótese. Até agora, tinha conseguido escapar sem dar luta. Mas um homem apanhou-o e quis matá-lo. Kim Yu gritou que não era um demônio, que estava apenas a brincar. Mas ninguém lhe deu ouvidos. O homem que alcançou Kim Yu conseguiu dar-lhe um pontapé na cara. Naquele momento, ele imaginou que era um saco de pancadas. Kim Yu apanhou esse tipo e deu-lhe uma bofetada na cara. A seguir, tomou gosto pela coisa e começou a atacar os outros. Mas eram demasiados mesmo para ele. Por isso, tomou a melhor decisão que podia. Agarrou num paraquedas e saltou. Ele queria deixar um rastro para o fim e, ao mesmo tempo, ganhar pontos. Não perdeu tempo a chamar nomes a toda a gente na esperança de os irritar a todos. E conseguiu. Toda a gente ficou furiosa. E, claro, Kim Yu ganhou muitos pontos de energia. Acenou a todos sorrindo e decidiu saltar. Como não tinha tempo para procurar uma porta, decidiu fazer mais uma saída. Batendo com o punho na parede do avião, fez um enorme buraco no qual não só ele foi sugado, mas também os que estavam perto dele. Ele foi-se embora bem, enquanto desarmava algumas pessoas e ganhava pontos de energia. Todos os espectadores que estavam assistindo a transmissão ficaram completamente chocados com o que Kim Yu tinha feito. E aqueles que foram sugados sem paraquedas gritaram por socorro, esquecendo-se do balão no braço numa situação tão estressante. Mas eles foram trazidos de volta à arena com este balão, enquanto eram desqualificados. O público continuou a ficar estuporado com um plano tão fixe de Kim Yu, que não só se salvou a si próprio, como também drenou os outros. Nessa altura, já estava nem aproximar-se da ilha. Ele entrou no terreno montanhoso, e Kim Yu foi o primeiro a chegar a essa ilha nova. Yu Li estava muito feliz por ter conseguido safar-se. Mas o diretor da outra escola, sentado atrás de Yu Li, estava muito aborrecido e deprimido. Afinal de contas, tinha perdido a elite da sua escola, que nem sequer tinha voado para a ilha. Não podia acreditar que fosse possível fundir-se de forma tão estúpida no início e perdeu a consciência. Afinal de contas, não só tinha perdido a oportunidade de glorificar a sua escola, como também a tinha desonrado. Yu Li estava distraído com aquele diretor. Mas ao ouvir da multidão, Olha! Aquele cara está acabado! Olha quem deixou os olhos! Ela percebeu que estavam falando de Kim Yu. Quando ela olhou para a transmissão, ela viu um touro de nível 3 atrás dele. Ela estava preocupada porque Kim Yu era de nível 1. Mas ela ainda acreditava nele, porque ele foi capaz de derrotar Bai Shai Yi, que também era de nível 3. Nesse momento, Kim Yu ainda não sabia sobre o touro. Ele estava a pensar como poderia caminhar até ao armazém mais próximo. Ele considerou o terreno e não percebeu de todo para onde estava a ir. Decidiu que, se seguisse em frente, chegaria certamente a algum lado, a altura em que dois touros já corriam para ele. Mas no último momento, ouviu um galho estalar atrás de si. Perante a reação, virou-se e no último momento, atirou-as para cima de si. A única coisa que o incomodava nessa altura não eram os touros, que o podiam aleijar, mas os insetos irritantes. Os touros estavam deitados depois de um golpe tão poderoso. Foi como uma carga fácil para ele e também ganhou pontos de energia. O diretor e os delegados ficaram chocados, porque se lembravam dele como não sendo muito forte. Mas aqui ele enfrentou dois grandes touros e nem pestanejou. Mas por outro lado, pensaram que, afinal, esta criança tinha sido criada por Yu Na, o herói da Ordem dos Cavaleiros. A partir desse momento, acreditaram nele. Se antes o tinham levado a representar a escola, porque Zhao Yu Zhang insistia nisso, agora acreditavam nele de todo o coração. Levou a bola de energia do touro para comer na estrada. O delegado Lu perguntou a Zhao Yu Zhang o que eles estavam fazendo para lidar com esse tipo de monstro. Em resposta, ouviu Zhao Yu Zhang dizer NINGUÉM! Eles perguntaram-se como é que ele tinha aprendido sozinho. Xin Yeo estava com fome, então ele decidiu devorar a bola de energia agora. Os deputados e Zhao Yu Zhang ficaram em grande choque, porque ele come bolas de energia. É um item fundamental para passar. E acontece que ele se esqueceu disso. Ele poderia certamente cozinhar carne de touro em vez de comer bolas de energia. Mas há um problema. Kim Yu não sabe cozinhar de todo. Depois de se refrescar, começou a marcar pontos. Primeiro roubou os bebés ao grande urso. Depois roubou dois presas a um tigre e sentou-se numa árvore à espera que ele se fosse embora. Depois, subiu a montanha até ao ninho da águia. E fritou ovos, sobre os quais a águia tentou matar Kim Yu. Mas ele ficou quieto e não repostou. Todos os espectadores não entendiam o que o idiota estava a fazer, como se não se importasse com a sua vida. O torneio não lhe interessa nada. Só quer divertir-se e ganhar um monte de pontos de energia para se tornar ainda mais forte. Pôs uma cobra na perna e um crocodilo na cabeça, ganhando assim mais pontos. Enquanto passeava no relvado e cantava uma canção, viu as orelhas de um cachorrinho. Como ainda não tinha um cãozinho, quis arranjar um. Ele já se baixou sobre o cachorro para o apanhar. Comecei a puxar as orelhas e tive uma surpresa. Viu a rapariga escondida na relva e não havia nenhum cãozinho. Kim Yu ficou muito assustado e gritou porque não esperava tal coisa. E a rapariga gritava de dor enquanto Kim Yu puxava dolorosamente. Depois viu mais três raparigas. Era um pelotão de cinco irmãs. A segunda irmã canina Yo-Yo, a terceira irmã canina Ki-Ki, a quarta irmã canina Lan-Lan e a quinta irmã. Coco estava sob o comando de Kim Yu. A quinta irmã começou a chorar e a gritar por socorro. Ao Ki em resposta, as três irmãs já estavam a correr na sua direção. Cada um deles se esquivou de Kim Yu com espada e lança. Em resposta, Shin Yu começou a inventar desculpas de que se tratava de um mal-entendido. Quinta irmã. Coco estava aborrecida e chorou um pouco porque era um pouco aleijada. A quarta irmã Lan-Lan elogiou Kim Yu porque ele não é mal. A terceira irmã de Ki-Ki só queria que ele morresse. A segunda irmã de Yo-Yo apercebe-se de que se trata de um mal-entendido e até começa a sentir um pouco de pena dele. Mas Kim Yu estava zangado com eles, porque se não fosse o seu irmão crocodilo, teria morrido. Porque todas as suas espadas o tinham trespassado e depois também lhes chamou não humanos, mas cães. Depois levantou-se ameaçadoramente e sorriu. As irmãs pensaram que ele queria fazer algo de mal. Por isso, com medo que ele lhe fizesse mal, Lan Lan pôs-se à frente das suas irmãs para as tentar proteger. Mas, na verdade, Kim Yu tinha acabado de receber uma cobra e um crocodilo a pedir uma refeição. O que confundiu todas as irmãs. Especialmente Lan Lan. Todos estavam estupefactos. Exceto a quinta irmã, que estava encantada, pois adorava cozinhar. A quinta irmã pôs imediatamente mãos à obra e começou a cortar as cenouras que tinham. A quarta irmã de Lan Lan ocupou-se com o crocodilo e as especiarias. Kim Yu viu como estavam a cozinhar de forma apetitosa e quis imediatamente comer. A terceira irmã, Kiki, começou a fazer uma fogueira. Antes de conhecer Kim Yu, eles já tinham se estabelecido aqui e obtido recursos. A segunda irmã de Yo-Yo pegou na carne e nas especiarias e deitou tudo num caldeirão, que depois pôs ao lume. Kim Yu estava como se estivesse num programa de culinária. Mas quando as irmãs já tinham cozinhado e abriram o caldeirão, uma desilusão esperava por todos. Os preparativos foram tão corretos e o resultado foi completamente lamentável. Esse crocodilo ficaria mais furioso do que quando Kim Yu o matou. A cabeça do crocodilo estava saindo do caldeirão e havia um mingau de cor maligna ao seu redor. E a coisa toda fedia. As irmãs começaram a perguntar por que é que ele não estava a comer. Em resposta, Kim Yu apenas disse que isso não era uma refeição, mas um verdadeiro suicídio. Mas tiveram uma discussão, segundo a qual os convidados são alimentados primeiro, e por isso, Kim Yu deve ser o primeiro a provar a comida. Kim Yu contra-argumentou que este crocodilo era tão pequeno que não havia nada para comer. E que já estava habituado à sensação de fome, e começou a dar-lhes o caldeirão. As irmãs começaram imediatamente a recusar-se a comer, porque se aperceberam de que tinham cozinhado coisas nada saborosas. E assim continuou durante muito tempo, continuando a passar o caldeirão uns aos outros. Os seus gritos ouviam-se por toda a floresta. De repente, uma rapariga gritou da floresta que Kim Yu devia deixar as suas irmãs irem embora. E então uma katana voou do lado da floresta. Era aquela primeira irmã. Ela não correu em direção a Kim Yu a uma velocidade muito alta. A seguir, trouxe a sua katana de volta para as suas mãos com os seus poderes. Depois, trazendo a katana de volta, estava determinada a matá-lo para bem das suas irmãs. Ao ver a cara dela, Kim Yu ficou surpreendido. Afinal, esta era a mesma rapariga que ele tinha assustado quando estava no autocarro a viajar para este torneio. Quando ele atacou Kim Yu, ele estava a um milímetro de distância da morte. Ele não queria mutilá-la ou bater-lhe, por isso tinha de a subjugar de alguma forma. Não pensou em nada melhor do que agarrar na sua quinta irmã e cobrir-se com ela para, de alguma forma, a acalmar para que ela o ouvisse. Quase tinha a irmã na mira, mas no último momento ainda pôs a katana de lado. Quinta irmã. Coco começou a chorar de novo. E Kim Yu ficou satisfeito com o seu brilhantismo. A raiva da primeira irmã cresceu e cresceu. Ao mesmo tempo, gritava que ele era o demônio. Quinta irmã. Coco acreditou na irmã e começou também a chamar-lhe demônio amaldiçoado. Depois de usar a quinta irmã como escudo, deitou-a fora como um objeto indesejado. Todas as irmãs levantaram imediatamente as mãos para apanhar a mais nova. Kim Yu sentiu-se estranho com ela, que tinha umas orelhas enormes e penduradas de lado, tal como um Dax Hund. Na aparência, ela era mais um fardo para elas do que uma guerreira. A primeira irmã não tolerava a intimidação das suas irmãs. Estendeu a katana, pegou na bainha e colocou-a no punho. Depois disso, ameaçou arrancar-lhe os cornos. Ela o golpeou, com a katana passando perto do peito de Kim Yu. Foi bom que ele teve uma ótima reação. Ao mesmo tempo, ele inventou desculpas que as irmãs dela até queriam envenená-lo. Apercebendo-se de que não o conseguiria fazer sozinha, gritou às irmãs. Grupo! Tinha medo do tipo de guerra de gangues que se tratava, mas mesmo assim não queria magoá-los. E uma multidão de raparigas armadas avançou sobre ele. Pensou que se conseguisse subjugar o principal deles, eles acalmar-se-iam. Por isso, começou a arrancar uma árvore inteira do chão. Ele dispersou toda a gente com aquela árvore. Uma solução tão simples, mas brilhante. É um pouco reconfortante, mas não dói. A primeira irmã apercebeu-se de que este miúdo tem muito poder. As irmãs não conseguem lidar com ele, e ela tendiu a fazer sozinha. Desembanhou-se com a katana e fez um apara-lápis de madeira. Após o ataque da primeira irmã, era o momento perfeito para Kim Yu contra-atacar. Ele saltou para ela com uma árvore com um plano perfeito. Decidiu roubar-lhe a espada, e mais concretamente, cravá-la na mesma árvore. E funcionou. Ela estava espantada como é que um idiota como ele tinha um plano tão bom. A sua katana estava completamente cravada na madeira. E agora ele parecia mesmo um lápis com uma haste. Ficou contente por ter conseguido dominá-la. Embora começasse a pensar em usar todo o seu poder. Ele atirou a árvore de volta com ela para se divertir. Mas a primeira irmã não gostou. Apercebeu-se de que não podia usar uma espada. Por isso passou a usar técnicas. Com um grito de técnica de luta, soco na terra, o chão começou a tremer. E do chão, torrões de terra começaram a ser atraídos por ela. Kim Yu ficou atordoado, pois não tinha sido avisado sobre isso. Mas depois, algo se passou dentro dele. E ele activou também o seu poder demoníaco. Os seus olhos começaram a arder em vermelho. E o seu corpo começou a enrolar-se com relâmpagos azuis. Quando activou o seu modo, não se importou com os ataques da primeira irmã. A primeira irmã gastou quase toda a sua força para atacar Kim Yu. Enquanto isso, Yu Li estava surpreso porque a primeira irmã tinha até o nível 3. Uma pontuação como esta na sua idade é rara. A rapariga tem um grande futuro. A terra voa a uma velocidade insana, causando muitos danos. Estes torrões de terra são como balas. Após o ataque da primeira irmã, Kim Yu ficou de pé como se nada tivesse acontecido. A primeira irmã ficou chocada por não o ter matado depois de um ataque tão poderoso. De acordo com as lendas, os demônios do outro lado não reagem de forma alguma a tais ataques. Mas para ele também, ela não conseguia acreditar. Shin Yu ficou arranhado com a sua técnica. Mas sentiu-se cheio de força. Ele apercebeu-se que ela era uma guerreira de longo alcance. Por isso, tinha de a combater a queima-roupa. Ele não a queria magoar, claro. Mas ela tinha o pedido. A primeira irmã viu que ele tinha chegado aos seus pontos fracos e começou a recuar. Mas vendo que não conseguia igualar a sua velocidade, usou uma nova técnica. Levantou o chão à sua volta e, com um empurrão, tudo voou para dentro dele. Uma grande avalanche de terra estava a vir diretamente para Kim Yu. Ao ver uma tal avalanche, nem sequer ficou surpreendido, pois já tinha percebido há muito tempo que ela era louca. Começou a envolver-se novamente em fogo e apercebi-me de que esta avalanche provavelmente não sobreviverá. Por isso, tomou a decisão de saltar por cima da primeira irmã e de se baixar ainda mais. Em resposta, a primeira irmã voltou a disparar-lhe um monte de balas de terra. Mas desta vez essas balas já eram como mísseis. Shin Yu amassou com força cada bala e era assustador olhar para ele enquanto se tornava como um demônio. Seus olhos estavam brilhando em cor vermelha como um verdadeiro demônio. Depois baixou-se para a árvore e, com um golpe, mandou-a para a primeira irmã a levantar poeira. A primeira irmã apercebeu-se de que ele queria que ela se distraísse com o fumo e que, nessa altura, a iria envolver num combate corpo a corpo. Mas aqui ele calculou mal um pouco, pois ela é um cão e absolutamente imune a tais truques. E ela ouviu-o por detrás dela e já estava a brandir a espada. Mas havia um caldeirão de comida e ela deu um golpe na cabeça do crocodilo com a sua katana. Ela ficou muito surpreendida por ele ter calculado mal. E então, Kim Yu apareceu por trás e agarrou-a pelo pescoço com a mão, vencendo assim a luta. Todos os espectadores ficaram chocados e descontentes por ele ter usado um truque tão sujo. Yu Li era provavelmente a única pessoa que estava muito feliz por ele. A sua mãe, Yu Na, por outro lado, era muito atenciosa. Afinal, ele era muito forte e teve muitas oportunidades de fazer algo com Yu Li antes, mas não fez nada. Yu Na chegou ao ponto em que Yu Li provavelmente tinha razão. Ele não é como os outros demônios. Nessa altura já estava a escurecer e todos montaram um pequeno acampamento e sentaram-se à volta da fogueira. Depois mostrou o caldeirão com o crocodilo e explicou que as suas irmãs queriam matá-lo com esta comida. Mas a primeira irmã começou a assegurar-lhe que o seu diabólico sistema digestivo aguentava com facilidade, acrescentando que as aparências muitas vezes enganam. Alquitinho ficou um pouco zangado e gritou. É óbvio! Então vou ver-te a comê-lo! Ta ficou imediatamente assustada, porque sabe que não é de todo comestível. Porque eles não cozinham da melhor maneira. Por isso, a melhor coisa que fez foi desviar a atenção. Então ela gritou que sabia onde conseguir algo para comer, na esperança de que Qin Yu a deixasse em paz. Mas ele não se importou e no mesmo instante enfiou-lhe a comida do caldeirão diretamente na boca. Depois, pensou que estava com pressa, porque ela tinha dito qualquer coisa sobre um sítio para comer. Mas nesse momento ela já estava deitada no chão, pois estava farta de comida. No terceiro dia, decidiram sair para comer alguma coisa. Aí viram um helicóptero e um pequeno acampamento. Nessa altura, tinham acabado de cozinhar espetadas na fogueira. Estavam a começar a comer. A quinta irmã correu ao lado deles com grande velocidade e tirou o kebab aos quatro. Depois escondeu-se numa árvore. Ficaram surpreendidos por uma menina ser tão rápida. E sorridente, continuou a mordiscar as espetadas que tinha acabado de comer. Tentaram acalmá-la e fazer amizade com ela. Ofereceram-lhe a possibilidade de descer e de comer toda a comida que precisasse, porque havia muita. Neste momento, Chin Yu e a primeira irmã esgueiraram-se por detrás dos tipos e cortaram-lhes o caminho. Alegraram-se como crianças, pois tinham recebido o alimento a muito esperado. Imediatamente toda a gente pegou em alguma carne. Havia uma enorme escolha, como carne de vaca, frango, peixe, borrego, pernas de frango. As irmãs estavam gratas à primeira irmã por ter mostrado o caminho para este lugar celestial. Quando a quarta irmã Lan Lan olhou em volta, ficou atônita. Porque eles atacaram o pessoal. Ela encontrou-lhe um cartão no chão que dizia Terceiro grupo de pessoal de distribuição de recursos. Depois de dizer isto, toda a gente ficou estupefacta. Depois aperceberam-se de que tinham de sair daqui mais depressa. Por isso, começaram a apanhar rapidamente comida em caixas. Mas chegaram demasiado tarde. Já se ouviam sons de um grupo de pessoas a caminhar na sua direção. Enquanto todos começaram a juntar comida mais rapidamente, Chin Yu viu uma oportunidade de ganhar ainda mais comida. Por isso acalmou toda a gente. Era um grupo de quatro pessoas. No início duvidaram que valesse a pena ir até lá. Afinal de contas, os organizadores disseram que não seria distribuída qualquer comida depois do primeiro dia. Mas o comandante garantiu-lhes que, devido a um acidente, 90% dos participantes saltaram a meio do caminho e não conseguiram obter provisões. Além de que não deixariam que todos morressem à fome. De acordo com os pressupostos do comandante, Os pontos só desaparecerão depois de todos os participantes terem recebido o que lhes é devido. Encontraram Chin Yu, que se tinha transformado num bastão. Este era o seu plano engenhoso. Como os funcionários tinham escrito staff nas suas roupas e todos os uniformes eram brancos, exceto a blusa, que devia ser preta, acreditaram nele. Para começar, cumprimenta-os e congratula-os com o facto de terem conseguido vir. Estes também agradeceram o trabalho pesado e pediram comida para quatro pessoas. Chin Yu perguntou, Que tipo de praras queres? O que o surpreendeu, pois nunca tinham ouvido ou sido informados de que os mantimentos tinham patente. Chin Yu a respondeu com uma escolha. A categoria A é constituída por barras de proteínas e água mineral. A categoria B é chá, onigiri e ovos cozidos. A categoria C é chocolate, bebida energética, hambúrguer e ovos mexidos. A categoria D é arroz frito com legumes, cerveja, espetadas e amêijoas. Toda a gente escolheu naturalmente o conjunto D, porque é a categoria mais chique e tem tudo para relaxar. Mas não é assim tão simples. Ele pediu em troca quatro conjuntos de The Rank, pediu em troca quatro orbes de energia. O comandante ficou imediatamente surpreendido, pois não lhe tinha sido dito nada sobre o salário ou a patente. Tentou fazer-se de piedoso, falando de humanidade e do facto de terem prometido dar-lhes comida de graça. Chin Yu disse que isso era verdade. E o conjunto de nível A era de facto gratuito e fornecido a todos. O comandante ficou furioso, pois quatro orbes era tudo o que tinham recolhido nos últimos dias. As irmãs também vestiram os seus uniformes de funcionárias, mas não todas, e ficaram atrás das caixas a ver se Chin Yu seria capaz de trocar as bolas de energia por recursos. As irmãs só precisam de confiar nele. Nessa altura, Chin Yu estava a pensar no gênio e na beleza que era. Por isso pensou noutra coisa. A frase foi lhe lançada como se fosse um acidente, como se não pensasse que alguém estaria tão disposto tão rapidamente. O comandante ficou imediatamente interessado no que ele estava a dizer, e Chin Yu disse que tinha acidentalmente murmurado alguma coisa. O comandante começou realmente a implorar e a suplicar, e depois disse que pagaria pela informação, desde que ele a dissesse. Ao ouvir que ele iria pagar, Chin Yu concordou com o acordo. De imediato, começou a improvisar, avisando-os apenas para não contarem nada a ninguém. Os outros concordaram, e Chin Yu inventou uma história. Ele começou a perguntar por que é que os recursos da divisão de classificação foram subitamente. Ficaram em silêncio porque não sabiam a resposta, continuando a ouvir atentamente. E depois começou a dizer-me que se tratava de um item de bônus escondido. Aqueles que os gastarem a comprar orbes de energia serão recompensados a dobrar no final do jogo. Enquanto Chin Yu lhes esfregava disparates, as maricas comiam melancia, e cuidavam do bastão real, amarrando e colando as bocas. Os que o verificaram deram-lhe logo uma desculpa porque é mesmo uma mina de ouro. Chin Yu disse que era giro, por isso não contaria nada aos outros. Olhou para ele com surpresa, pois não percebia quem eram os outros. Chin Yu apontou o dedo na direção e apercebeu-se de quem eram os outros. E ali, de um lado, corriam quatro pessoas que também queriam ir buscar comida. Alguns segundos depois, uma equipa de quatro pessoas apareceu também do outro lado. O comandante deu a esses quatro bolas de energia, pegou na comida e fugiu rapidamente. As irmãs ficaram surpreendidas com o facto de um demônio aparentemente tão estúpido ser capaz de fazer batota e ganhar dinheiro do nada. O pessoal também ficou chocado porque o que os tipos tinham montado aqui era totalmente inaceitável. O diretor e dois adjuntos ficaram envergonhados com o que ele tinha feito, pois foram abordados por outras pessoas respeitáveis, funcionários e diretores de outras escolas, que estavam indignados com a forma como este demônio tinha conseguido fazer tudo isto. Ainda estavam em choque com o facto de ele ter conseguido amarrar o nosso pessoal. Este demônio simplesmente cuspiu nas regras e levou as bolas de energia descaradamente, de uma forma diferente da que os organizadores pretendiam. Ao que o diretor respondeu que se tratava da sua troca de recursos nativa. O deputado Young apoiou o diretor, dizendo que todos deviam estar orgulhosos por pelo menos alguém ter pensado num método tão engenhoso. Em resposta, os diretores das outras escolas perguntaram em coro, Nimaz e os nossos alunos. Aqui, o delegado Lu entrou na conversa. Ele disse que se Kim Yu tivesse quebrado alguma regra, isso já teria sido relatado. E como isso não tinha acontecido até agora, estava tudo bem. Os outros diretores estavam muito zangados com os seus estúpidos alunos e com Kim Yu. A transmissão mostrou como já havia uma enorme multidão alinhada no balcão de Kim Yu. Nesta altura, já tinha ganho muitas bolas de energia. Batota de comida por bolas, ele estava muito, muito feliz. Afinal, nem sequer tinha de lutar com ninguém e ir à procura das bolas. Mas, de repente, todos ouviram gritar atrás das caixas que tinham sido enganados e que ele não era da equipa. De repente, ficaram atônitos porque tinham dado todas as suas últimas provisões. Foi o gordo da equipa que, por milagre, abriu a boca que gritou. Revelou-lhes que só queriam recursos gratuitos e que estavam ligados a outra equipa e amarrados, fingindo-se depois de funcionários para seu proveito. Toda a gente ficou imediatamente muito zangada com este demônio. O que, claro, estava a favor de Kim Yu, porque ele ganhou muitas bolas e também ganhou muitos pontos de energia destas pessoas más, com os quais ele vai bombear muitos níveis e tornar-se muito mais forte. Depois de olharem novamente para Kim Yu, porque olharam primeiro para o pessoal relacionado, ele não estava lá. Em vez disso, era um gajo de esquerda. E mesmo atrás deste esquerdino, viram adolescentes a fugir. Foram imediatamente perseguidos, mas eram muito mais rápidos do que todos eles. Enquanto ele fugia, as irmãs perguntaram-lhe quantas bolas tinha ganho. Ouviram que isso não importava. Todos concordaram, pois qualquer quantidade era boa. Mas, Kim Yu, não tinha planos para partilhar as bolas. Ele começou a dizer, Eu não. Mas então as suas palavras foram interrompidas por uma lança que voou diretamente para ele. Em reação, a primeira irmã repeliu a lança protegendo assim Kim Yu. Embora se ele tivesse sido atingido, ele dificilmente teria sido ferido. A lança voou de volta para o sítio de onde veio. Uma mulher apanhou-o. Era uma equipa de três pessoas que estavam a falar a sério. E nem sequer se aperceberam de quanto dinheiro tinham recebido. Não estavam lá no balcão. A rapariga reconheceu este demônio e as irmãs, pois tinha visto seus dados antes do início do torneio. Ficaram frente a frente. Kim Yu apercebeu-se de que uma luta não podia ser evitada, pois eles estavam a falar a sério. Era uma equipa de pessoas do Homem Cobra. Excelentes guerreiros e especialmente bons no combate corpo a corpo. Do Homem Rinoceronte, que tem uma enorme reserva de força, são conquistadores natos. Mas o último homem do bairro é o mais perigoso de todos. Esta equipa de três raparigas começou a dividir quem ficaria com quem. A mais forte delas, ou seja, a encapuzada. Não queria lutar contra Kim Yu. Ele podia ser o mais forte, mas também era grande em tamanho. E quanto menor a velocidade, mais rápido ela o mataria. Ela não suportava esse tipo de gente e... Ela levou todos os maricas e deixou este demônio para o Homem Cobra. Ela concordou e dirigiu-se imediatamente para o seu adversário. A primeira irmã proibiu imediatamente as suas irmãs de lutarem, ao que elas concordaram com alegria. A rapariga cobra pensou que talvez nem precisasse de lutar, mas começou a namoriscar com ele. Depois pegou na lança, enfiou-a entre os seios e começou a lambê-la com a sua longa língua de cobra. Shin Yu podia ser um demônio, mas, miúdo, começou imediatamente a favorecê-la, esquecendo a luta e os outros problemas. As irmãs ficaram maravilhadas com a facilidade com que o seduziram e começaram a conquistá-lo. A rapariga cobra disse que era hora de brincar e começou a atacar. Ela baixou a lança para ele, esperando que ele ainda estivesse estupefacto. As irmãs começaram imediatamente a gritar para ele ter cuidado. Mas estava tudo sob controle. Ele agarrou a lança dela com a mão porque queria dar-lhe uma oportunidade de provar o seu valor. Ele sugeriu jogar por uma razão, como as primeiras lágrimas. A rapariga de capuz, a rapariga cobra e a rapariga rinoceronte ficaram estuporadas. Mas as irmãs estavam orgulhosas de Shin Yu. Elas já o viam como seu irmão. Enquanto a garota cobra estava estuporada com as palavras de Shin Yu, ele a pegou pelas lanças e a puxou em sua direção. Agarrando o braço à volta da cintura dela, disse Tio Tushka, porque ela era mesmo como duas gotas com a tia. Mas a rapariga cobra não ficou nada contente. Ela ficou muito zangada e gritou Larga! Com isso, Shin Yu profissionalmente obteve pontos de energia novamente. Ela pontapeou a enguia com toda a sua força contra uma árvore e depois correu atrás dele para o matar. A primeira irmã estava a observar Shin Yu e não reparou em nada quando uma enorme carcaça de rinoceronte voou na sua direção. A rapariga rinoceronte gritou O TEU PROTESTO MI! E bateu com um punho no chão. Porque ela pode ser poderosa, mas a primeira irmã é rápida. O som espalhou-se por toda a floresta. Todos os pássaros que estavam sentados nas árvores voaram para longe. Shin Yu atravessou um par de árvores e levantou-se calmamente, pois nem sequer o sentiu. Ele não fazia ideia do que fazer. E a rapariga cobra já estava a correr para ele. Ela disse-lhe para pensar nas suas últimas palavras antes de morrer. Shin Yu foi empurrado para um gato burro. Contra ele já é um adversário digno. Por isso não pensou em nada melhor do que tentar melhorar o corpo utilizando o sistema. A sua visão melhorou. E agora as suas reações são ainda melhores. Os seus olhos ardiam como os de um demônio. Sentiu um novo poder que ultrapassava o anterior. Atinge-a com grande velocidade. Mas a rapariga cobra não só foi capaz de se esquivar, como também lhe deu um golpe. Cortou a mão na lança e o seu sangue enterrou-se no chão. Shin Yu não percebeu como é que ele falhou. Afinal, o murro foi perfeitamente preciso. Mas tudo se deveu ao seu corpo naturalmente flexível. E foram os descendentes da tribo das cobras que lhe roubaram grande parte da sua força. É tudo por causa das suas escamas escorregadias. Por causa disso, a direção do seu golpe mudou e ele magoou-se na lança dela. Tinha boas hipóteses de derrubar o adversário se não falhasse. Até a rapariga cobra tinha percebido isso. Até teve um pouco de pena de o matar. Mas depois lembrou-se que tinha um demônio à sua frente. Ela lança o ataque novamente. Shin Yu apercebe-se que tem menos experiência de combate. Tudo o que é novo é o velho mal esquecido, pelo que ele prossegue de acordo com o seu plano de trabalho. A serpente correu para ele com grande velocidade. Shin Yu correu para o lado oposto ao da rapariga cobra, nomeadamente em direção à árvore. A rapariga cobra não se apercebeu do que ele estava a fazer. Nesta altura, estava apenas a arrancar a árvore do chão. Pegando numa árvore, atirou a rapariga cobra, tendo a árvore voado como uma bala. Mas aqui ele calculou mal, pois lutou contra a rapariga cobra que andava calmamente à volta desta árvore. Ela já estava a bater-lhe. Shin Yu não sabia o que fazer e ficou ali parado em estupor. Ela utilizou a técnica da proibição. Nomeadamente, ela bateu nos tomates de Shin Yu com a sua lança, enquanto gritava Lembrem-se desta lição e não chamem a ninguém nada de tia. Mas para a surpresa da rapariga cobra, a lança partiu-se e estilhaçou-se em pedaços. Ela não percebia como é que ele tinha partido a lança. E enquanto ela estava em estupor, Kim Yu conseguiu agarrar seu pescoço. Ele explicou que tinha atirado a árvore para distrair e atacar por baixo, mas não esperava que ela fosse tão cruel. A rapariga cobra estava surpreendida com o facto de um homem tão brusco poder calcular tudo. E ainda não percebia como é que a lança se partia, pois esse era o lugar mais vulnerável de qualquer homem. Depois, decidiu pregar-lhe uma partida. E ele disse que tinha tomates de aço. Ele não sabia o que fazer com ela, por isso decidiu experimentar uma nova técnica. Neste momento, a primeira irmã estava a lutar com a rapariga rinoceronte. E as outras quatro irmãs estavam a tentar afastar a rapariga encapuzada, mas ela nem sequer puxou das espadas. Estava apenas a brincar com elas. As quatro irmãs já estavam cansadas de lutar contra ela. Já não tinham forças. E ainda não lhe tinham batido. Ela era incrivelmente rápida. A sua velocidade era demasiado grande para eles. A rapariga de capuz, por outro lado, não tinha qualquer interesse. Era demasiado fraca para eles. Num instante, ouviu a voz da irmã por detrás dela. Ela estava a cair porque Kim Yu a tinha atirado. Mas a rapariga encapuzada apanhou-a a tempo. Pousou-o e perguntou-lhe o que lhe tinha acontecido. A rapariga cobra recusou-se a continuar a lutar. Estava completamente sem forças e a sua boca estava a sangrar. A rapariga encapuzada estava em estado de choque, pois não sabia o que este homem lhe tinha feito. As irmãs também ficaram atônitas, porque estavam sempre com ele, e ele podia fazê-lo tranquilamente com elas. Então, Kim Yu já tinha vindo e dito a todos que ele tinha usado uma nova técnica nela. Além disso, a agressividade dela tornou-o mais forte. Depois desta técnica, foi como se um novo mundo se tivesse aberto para ele, que se tornou muitas vezes mais forte. A rapariga de capuz estava zangada, e ao mesmo tempo, ele interessava-lhe, porque as suas opiniões sobre este demônio estavam erradas. Por isso, ele era digno de ser seu adversário. Começou a puxar das suas duas espadas e desafiou-o para um combate. Kim Yu estava muito confiante com a sua nova força e concordou. Ela começou a correr em direção a ele, enquanto girava como um furacão. Ela trouxe as duas espadas para o pescoço de Kim Yu e se apresentou. Na verdade, seu nome era Tang Lian. Apercebeu-se de que ela seria muito mais forte do que o último adversário, o que o agradou. Ele agarrou-lhe nas mãos e começou a namoriscar. Ela elogiou-o, porque ele foi capaz de a irritar, o que é raro. Os olhos dela iluminaram-se e a sua raiva só aumentou. Ele tinha finalmente encontrado um adversário à altura. Ela afastou-se dele com as pernas, criando uma distância. As irmãs estavam sentadas nos arbustos a observá-los. Desde que Tang Lian era virgem, ela foi criada para ser uma máquina de matar, com uma velocidade incomparável. Ela cortou sua perna com grande velocidade. Kim Yu nem percebeu como ela o atingiu. Tang Lian estava completamente repelido. Ainda pior do que Kim Yu. Shin Yu percebeu que ela era muito rápida, e ele não teve tempo de reagir. Ela parecia misturar-se com o vento, ele não a conseguia acompanhar. Ele estava confuso, pois era uma rapariga que ultrapassava em muito as capacidades de uma cobra. Ela continuava a cortá-lo e a cortá-lo. E continuou a ficar estupefacto. Ele continuou a resistir, é claro, mas não durou muito. Esta era a primeira luta de Tang Lian em muito tempo, já que as suas irmãs tinham lidado com toda a gente antes. Foi por isso que ela não poupou as suas forças. As irmãs torciam por ele, porque se ele perdesse, elas também perderiam. Ao mesmo tempo, todos os seus amigos torciam por ele, especialmente a sua professora, que lhe dava os punhos, porque era por ela que ele estava aqui agora. Todos começaram também a regozijar-se por finalmente este demônio começar a perder. Afinal de contas, ainda estavam zangados com ele por ter enganado toda a gente e por estar a tirar os tomates aos outros pela comida já gratuita. Yuli estava muito nervosa por ele. Afinal de contas, ela acreditava desde o início. Mas a mãe Yu, Na acalmou-a e pediu-lhe que olhasse para a cara dele. Yuli olhou para a cara dele e não percebeu. A mãe de Yu, Na explicou que ele já devia ter um plano amadurecido, afinal de contas, não tinha passado todos estes anos em vão. E ele arranjou um novo plano. Ele pode ser inferior a ela em velocidade e ele tem zero experiência de matar. Mas só há uma maneira de ele corrigir as coisas. Caso contrário, ele vai morrer de exaustão tentando lutar. O seu plano era deixá-la muito zangada com ele. Ele começou a chamar-lhe nomes, como se ela fosse uma velha que nem sequer se atirou a ele. E ela não se atreve a dizer que é uma guerreira. Todos os espectadores ficaram imediatamente estupefactos, pois não compreendiam o que este demônio estava a tentar fazer, porque desta forma, ele está simplesmente a aproximar a sua morte. Ele continuou a chamar-lhe nomes, a tentar que ela o matasse mais depressa. E de facto começou a bater-lhe com mais frequência, mas ainda era muito pouco para o plano de King Yu. De vez em quando ele conseguia ativar o seu escudo, mas mesmo assim ela atravessava-o. Por isso, não tinha mais nada a fazer se não aguentar e tentar enfurecê-la ainda mais. Nesta altura, Yu Li ofereceu-se para encomendar um caixão para ele. Porque ele é um tipo grande. Temos de o personalizar. Mas aqui, nem mesmo a sua tia Yuna percebia o que ele andava a tramar. A sua raiva estava certamente a aumentar, mas muito, muito lentamente. Shin Yu não entendia quem era essa garota e por que ela não estava respondendo às suas provocações. Se as coisas continuassem assim, ele realmente ficaria exausto até a morte. O principal problema de assassinos como ela era a falta de restrição. Mas ele acreditava que, se continuasse assim, ela perderia o controlo. Era a única maneira de transformar a derrota em vitória. Ele lutou durante mais alguns minutos, à espera que ela abrandasse um pouco. E agora, finalmente, estava a começar a ficar zangada e tinha reunido pontos de energia suficientes para um plano. Além disso, ele abrandou um pouco, foi uma oportunidade. Utilizou todas as poupanças recentes e melhorou o seu corpo de 35 para 45. Shin Yu bateu-lhe com o punho. Tang Lan viu um punho a voar na sua direção e pensou que se iria esquivar com facilidade. Mas o punho voou para ela muito, muito depressa. E ela não teve tempo de se esquivar e foi atingida na cara. Voou muito mal. Mas Shin Yu não quis ficar por aí e agarrou-lhe na perna. E saltou com ela. E só então ela percebeu porque é que ele a estava a provocar deliberadamente. Ele atirou-a ao chão. Tang Lan tentou agarrar-se de alguma forma para não mostrar a sua fraqueza, mas estava demasiado concentrada no seu desejo de o matar e perdeu a guarda. Ela tentou aguentar, mas estava muito fraca, pois tinha gasto muita energia com ele. Ela estava deitada quase inconsciente no chão. E o sangue de Qin Yu estava por toda parte ao seu redor. Quando ela abriu os olhos, ela viu Qin Yu voando em sua direção. Ele voou para ela a toda a velocidade. Ele estava a executar um golpe mortal, nomeadamente a técnica do destruidor de cotovelos. Mas Tang Lan teve muita sorte. A sua irmã rinoceronte apanhou a árvore e atingiu-a antes que ela a pudesse atingir. Voou para longe, partindo uma árvore no processo. Ela estava muito zangada com ele, porque ele se atreveu a magoar Tang Lan. Ela correu para ele com o seu grande volume, tal como um verdadeiro rinoceronte. E só por detrás dela é que ouviu os gritos de Tang Lan para não o fazer. Mas ela não se importava, nem sequer a ouvia. Só tinha um objetivo em mente. Vingar-se daquele demônio pelas suas irmãs. Qin Yu esquivou-se facilmente do seu murro. Ela não podia acreditar como ele era capaz de se esquivar. O tipo de velocidade que ela não tinha visto em nenhum outro lugar, exceto na sua irmã. Mas ela não desistiu. Só ficou mais zangada e continuou a atacá-lo. As irmãs acreditaram nele até ao fim. Ela começou a balançar os braços muito rapidamente. Mas foi fácil para ele. Porque agora tinha uma força que nem se comparava à do passado. Qin Yu aconselhou-a a ouvir a sua irmã mais nova. Ela calou-o e gritou que não era para ser subestimada. E deu um murro poderoso. Ele ficou aborrecido e bateu com a palma da mão no punho dela, parando-a. E foi aí que ela entrou em estupor. E então a sua armadura estilhaçou-se toda, pois o golpe foi tão forte que só lhe deixou um pouco de roupa. Ela estava a passar-se porque viu como... Piga. Mas depois a sua atenção foi desviada por uma seta que voou diretamente para as suas costas. Esta flecha foi disparada por Tang Lan. Enquanto Qin Yu estava distraído, ela pegou nas suas irmãs e foi-se embora. Eles fugiram muito rapidamente e no seu encalço, Tang Lan gritou. Lembro-me de vocês! Infelizmente, os três adversários tiveram de ser libertados. As irmãs ficaram admiradas com a força deste rapaz. O seu corpo sente dores, mas cura-se muito rapidamente. A forma física é certamente boa. Mas ele tende a encontrar uma forma de atrair mais pessoas e obter mais pontos de energia. Por isso, como comandante, tomou a decisão de avançar, porque precisa de subir na classificação. Assim, todos avançaram em busca de aventura. Chegaram ao centro da zona. Já havia lutas contra as minhocas de boca larga. Eram de segundo nível, e eram muitos. Juntaram-se nos arbustos para ver o que se passava. A primeira irmã perguntou-lhes se iam para lá. Xin Yu correspondeu que já estavam lá muitas pessoas neste momento. Por isso, iam esperar que o chefe saísse. E de facto, saiu de lá um grande monstro. Uma rapariga com um par de braços e, em vez de pernas, o corpo de um grande inseto. Toda a gente começou imediatamente a correr e a gritar. Afinal de contas, este monstro é de nível 5. Chamam-lhe a Rainha dos Insectos Maus. Apenas Xin Yu estava feliz por a ver. A primeira irmã gritou em retaliação que elas não seriam capazes de derrotar essa rainha. Mas Xin Yu interrompeu-a e disse que não precisariam de o fazer. Levantou-se e gritou para todas as equipas amigas que estavam à sua volta. Aí vem a rainha. Vá lá, malta. Mexam-se. Ela está a perder muita energia. Não vão ter outros chasnas. Todas as equipas falaram umas com as outras e perceberam que, na verdade, estas são boas sugestões. Por alguma razão, todos acreditaram novamente no carisma de Xin Yu. E assim, todos começaram a atacar a Rainha dos Insetos. Foi atacada com tudo o que conseguiu apanhar. Fogo, relâmpagos, água e até espadas. A Rainha dos Insetos apenas sorriu, pois gostava da carnificina. Não importava com o que a atacassem, ela não se importava. Ela estava a matar toda a gente a torto e a direito com as suas pernas de inseto. Mas as equipas não perderam a esperança e continuaram a atacar. Xin Yu não entendia por que é que ela não reagia a todos os ataques. Ela não tinha nenhuma fraqueza. Ela matou toda a gente sem poupar ninguém. Olhando atentamente para as suas costas enquanto ela se debatia, viu uma espécie de cristal roxo nas suas costas. Ele assumiu que este pequeno cristal era o ponto fraco. Basta quebrá-lo e ela será derrotada. Mas isso é apenas um palpite. Explicou o seu plano à sua primeira irmã, pois era a única que o podia ajudar. Xin Yu começou a aquecer-se enquanto a primeira irmã lhe pedia para não o fazer, pois estaria em perigo. Enquanto toda a gente estava a lidar com a rainha e com as copas, ele decidiu que esta era a sua oportunidade. Tirou uma lança a um miúdo e correu para a rainha. Ao fazê-lo, fez ricochete na cabeça de um tipo. Ele voou claramente para as costas da rainha dos insetos. Atirou-lhe a lança ao ombro para a distrair. Depois fez um sinal à primeira irmã de Xiao Xiao. Bateu no chão com um baque, fazendo uma onda de pedra. Esta onda não só a derrubou, como também perfurou o seu corpo. Com essa técnica, ele viu o cristal muito pequeno nas costas dela. Esta era a sua oportunidade de derrotar este monstro. Ele balançou a mão e tentou concentrar todo o seu poder naquele punho. Quebrou através da cintura e também foi capaz de estilhaçar este cristal. A primeira irmã Xiao Xiao alegrou-se, pois parecia que o plano de Qin Yu tinha funcionado. Estava prestes a começar a elogiá-lo, mas ouviu um grito terrível por detrás dela. Ela só ficou mais forte e sua boca ficou muitas vezes mais larga enquanto ela gritava de dor. A primeira irmã de Xiao Xiao imediatamente gritou para ele, Ela ainda está viva, irmão corredor! Mas Qin Yu ficou estuporado e não entendia como ela tinha sobrevivido. O monstro aproveitou-se disso e meteu a cabeça na boca dela. Ao mesmo tempo, Qin Yu nunca tinha encontrado uma raiva como a dela. A rainha dos insetos começou a engolir Qin Yu. Mas ele estava bloqueado e tentou sair dali de alguma forma. Mas não conseguiu fazer com que resultasse. E quando a rainha dos insetos quase a enfiou completamente, Qin Yu teve uma nova força despertada. Ele a quebrou por dentro com seu punho que estava em chamas. E depois, o corpo inteiro rebentou, com as tripas e outros órgãos deste monstro a voar por todo o lado. A primeira irmã de Xiao Xiao viu que ele tinha conseguido libertar-se e correu imediatamente em seu auxílio. Ao mesmo tempo, gritou-lhe para se lembrar de controlar a quantidade de energia. Correndo para ele, caiu inconsciente enquanto gastava absolutamente todas as suas forças para arrancar aquele monstro. A primeira irmã de Xiao Xiao conseguiu apanhá-lo, evitando assim que ele ficasse aleijado. O diretor adjunto chamou imediatamente a equipa médica. Mas Yu Li e Yu Na estavam preocupados com ele, porque ele era parente deles. Quando acordou, viu as seguintes inscrições à sua frente. Parabéns ao anfitrião pelo sucesso na obtenção de poder demoníaco de nível 5. Armadura de demônio, medíocre, recebida. Alguns segundos depois, ele viu a mesma inscrição na frente dele. Só que lá, ele já tinha obtido a habilidade inicial de autocura. Gritou de susto, pois não esperava tais mensagens, e depois viu que tinha acordado no hospital todo enfaixado. Uma enfermeira estava perto dele, e viu-o acordado. Ao perguntar-lhe como se sentia, correu a chamar o médico. Ele não podia acreditar que tinha derrotado a rainha dos insetos, porque não se lembrava do momento em que ativou o seu poder. Olhando para o seu perfil, ele realmente viu que ele tinha obtido habilidades, nomeadamente carne e sangue autocura, e armadura demoníaca, a que ele tinha derrotado um monstro de nível 5. Ele não acreditava em si próprio, e nunca pensou que tinha o poder de um demônio, porque não servia para nada. Por isso, estava muito feliz. Depois, supôs que tinha dormido muito tempo, pois estava a ganhar forças, e para se curar rapidamente, começou a procurar uma vítima para se enfurecer. Ele queria levantar-se da cama para experimentar uma nova habilidade, mas já não parecia ser assim. Sentiu um novo poder a ferver nos seus dedos. E quase tinha razão. Cortou a ligadura do dedo, e lá estava o dedo com uma armadura demoníaca. No início, ficou assustado porque não estava à espera. Depois, tentou tirá-lo de alguma forma, mas sem sucesso. Passado algum tempo, percebeu que, se não o conseguíssemos tirar, ele bombearia. A palma da mão também estava coberta por essa armadura dura. Não era suficiente para ele, por isso, aumentou a armadura mais um pouco. A sua ligadura voava por toda a sala, de todas as melhorias. E, passado algum tempo, todo o seu braço esquerdo estava revestido de uma poderosa armadura demoníaca.